A todos vocês que acompanham o nosso canal, Natura de Destaque do Espinho Youtuber, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente no Rio Salgado, para mostrar para vocês como está hoje o nível desse rio. Como vocês podem ver aí, pessoal, a água está um pouco barrenta. Eu estive nesse rio aqui no dia 1º desse ano já, né? Dia 1º de janeiro, no caso, ano novo. E a água não estava dessa forma, gente. A água estava mais límpida. O que acontece? Na madrugada, do dia 1º para o dia 2, a primeira grande chuva foi registrada na Água da Mangabeira. 140mm. Com isso, o volume de água no Rio Salgado aumentou muito, pessoal. Aumentou muito. Essa água já baixou. O nível dessa água já baixou. Ela já teve mais alta. Inclusive, com o trânsito de carro e de moto, foi interditado. Ele foi interditado justamente por causa do nível da passageira, da barragem. Já estamos no ciclo de patos 1º e patos 2º. Ela foi interditada justamente por causa de perigos aqui. E, como vocês sabem, o carro e de moto já caíram para esse lado. E, como vocês sabem, o pessoal acharam melhor não ultrapassar. Quem vinha, voltava. E quem ia para lá, voltava também para a maniocuba. E, como vocês podem ver aí, pessoal, a água está barrenta, né? Quero informar para vocês o seguinte. E essa água aqui, que hoje está passando por cima dessa barragem, não tem nada a ver com a água da transposição. Isso porque a água da barnaque de jati não está descendo aqui no Rio Salgado. A água é essa que vai com açúcar e castanhão. Entendeu, pessoal? Isso porque as comportas da barragem de jati estão fechadas. Elas não estão abertas. Com isso, toda essa água está descendo aqui. É resultado, como eu falei, da chuva do dia 1º para o dia 2º, acontecida aqui na sede do município, lá no Tamar Caveira. Uma chuva de 140 mm. E em outro município, que nem a Aurora, e no sertão do Cariri, que pega Grato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Abaiara e outras localidades, tiveram chuvas fortes, não tão quanto a de Lavas. Chuvas de 60, 50 mm. E todas se juntaram e caíram aqui dentro. Com isso, o mínimo, a barragem, ela aumentou muito. Ela aumentou muito. Está certo? Ah, pessoal, só falar para vocês que esse vídeo está sendo gravado às 9 da manhã. Está certo? E hoje é a 5 de dezembro. Aliás, 5 de janeiro. 5 de janeiro de 2023. Dia 4, né? Estou meio perdido, pessoal. Hoje é 4. 4 de janeiro de 2023. Aí está certo. Valeu, meu câmera Richer. Informação passada agora sobre a data. Mas é isso, pessoal. Aí. No outro vídeo que eu vim aqui, eu fiz lá de cima daquela pedra lá. Tá? Eu vim dia 1º de janeiro. Aquela pedra. E com isso, a água estava... O nível dessa água aí estava pouquíssimo. Então está aí, pessoal. É um belo rio. Com certeza, o ano começou bem, né? A respeito das chuvas. Uma chuva de cerca de milímetros não é pouco. É muita água, né, pessoal? É muita água. E com certeza, mais chuvas. Mais chuvas virão nesse verbo. E com isso, essa barragem ficará interditada por muito tempo. Por muito tempo. Isso se aproxima da quadra invernosa, né? Onde os agricultores já começam a se animar para plantar. E as chuvas estão chegando. O estado do Pernambuco, principalmente na cidade de Bodogó, não para de chover. Não são chuvas tão intensas. São chuvas moderadas, entendeu? Mas que todo dia está chovendo naquele estado. Eu tenho algumas pessoas conhecidas minhas. Que sempre ficam informando para mim sobre essa chuva lá no estado do Pernambuco. Entendeu? Na verdade, quando começa a chover lá, essas chuvas migram aqui para o estado do Ceará. Mas primeiro começando no Cairi Cearense e vindo aqui para nosso estado. É um belo rio, né gente? Vocês podem ver, é um belo rio. E a gente não para de fazer vídeo. Pois está aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal Naturalismo Destaque Crispim Youtuber. Eu peço a Deus que vocês tenham um ano maravilhoso. Tanto esse ano, que nem nos próximos anos. Que seja um ano de paz. De muita alegria, saúde. E sempre carregando Deus no coração. Agradeço a vocês, meus inscritos. Todos meus inscritos. Algumas pessoas que a gente tem mais... Aquela amizade sincera. Que nem o Nilton Fernandes. Gabriel Fernandes. Nilton Pereira. José Geraldo. Nicotia, Gangeviana. Vinícius Vieira. José Dias. Né? E outros e outros. E outros canais. Que acompanham a gente. Nessa missão. A gente estamos juntos. Estamos focados. E é isso. Quem não se inscreveu, pessoal. Se inscreva aí. Dá aquela força para a gente no canal. Tá certo? Ativa as notificações. Para que quando novos vídeos forem postados no canal. Vocês receberem a notificação do YouTube. Tá certo, gente? Pessoal. Nós estamos chegando aqui. Em outra parte do rio. Conhecido como a Prainha. Como vocês podem ver aqui, ó. Todo esse mato aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Todo esse mato aqui. Foi trazido pela enchente desse ano já. Tá vendo? A água passou aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Onde tem esses mato aqui. Foi a água. Dessa enchente que deu agora. No dia primeiro. Dia primeiro para o dia dois, né. Na madrugada. Que foi 140 milímetros. Olha pra mim. E aqui, gente. É conhecido como a Prainha. Olha. Essa água aqui, ó. Ela não estava nesse ponto aqui. Ela estava lá embaixo. Ela estava lá embaixo. Aqui, como vocês podem ver aí, ó. Pode ver. Olha pra barragem aí direitinho, pessoal. Vendo o suído. Vamos ver aí. Que a água estava renta. Tá vendo? A água estava renta. Aí aqui. É conhecido como a Prainha. As pessoas ficam mais aqui. Por causa da sombra. Entendeu? Então, é muito gostoso de ficar aqui. A verdade é uma maravilha, né. É uma maravilha esse rio salgado. Deu um rio aí. A bicosta. Tá. Rio salgado, gente. Rio salgado. Aqui, gente. Muito chama o rio salgado. O príncipe do sertão. Entendeu? Aqui é o príncipe do sertão. As suas maravilhas. As suas águas límpidas. E, ao mesmo tempo, barrentas. Quando chega, quando chega, na época de inverno, ela fica barrenta. E a gente tem que ter todo um cuidado especial com essas águas. Porque é um rio muito forte. A gente pode ver a extensão dele. Ele é muito largo. E, de extensão, gente. Desde a sua nascente, até o seu ponto final, que é o castanhão. Ele tem 308 quilômetros de água. É muita água. É muita água. É muita água. Pois é, gente. Ficando aqui na prainha, né? Na prainha. Vamos lá em cima e eu me despedindo de vocês. Mas quero também me espirir daqui. Eu tinha esquecido de vir aqui até a prainha. Estou ficando por aqui. Que Deus do céu nos abençoe. Canal Matureza, Destaque, Espinho, Youtuber. E é do Rio Salgado. Na prainha, gente. Forte abraço a todos. Valeu!